São Jorge é um dos santos mais populares do Rio de Janeiro e hoje, dia 23, milhares de fiéis saem às ruas para comemorar o dia do Santo Guerreiro. Quando ano eu podendo, eu estarei aqui na missa dele. E minha relação com São Jorge desde criança, por devorção de aniversário todo dia dele. Em Quintino, uma das principais igrejas devotadas a São Jorge, as festividades começaram a uma da manhã com shows e adorações ao Santíssimo. Aqui no centro do Rio, as celebrações começaram às 5 horas da manhã com a missa da Alvorada. Desde então, todas as celebrações estão sendo feitas aqui, no lado de fora, na Avenida Presidente Vargas, que está enreditada desde as 10 horas da noite de ontem e só será reaberta hoje às 11 horas da noite de ontem. Ao meio-dia, será celebrada a missa da São de Graças, às 14 horas, a missa dos aflitos e indivíduos. Às 15 horas, a missa da cura e libertação. Às 16 horas, a missa pela paz. Às 18 horas, a missa dos militares. E às 20 horas, o arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Oraní, encerra as celebrações. Com as celebrações sendo realizadas do lado de fora, a igreja ficou disponível para os fiéis, que puderam fazer suas orações e prestar suas homenagens aos pés da imagem de São Jorge Guerreiro, aqui na igreja de São Gonçalo e São Jorge, no centro do Rio. Do lado de fora, uma multidão de fiéis formam uma fila quilométrica, aguardando a entrada na igreja. São Jorge é também símbolo do sincretismo. Aqui, no centro do Rio, enquanto a missa era celebrada, as ruas também eram ocupadas por outras manifestações religiosas, como as de matrizes africanas.